e salve salve galera vamos dar uma volta aqui no toyota supra é só uma volta eu vou me alongar muito não passando por fora feito um doido e esse carro tá bem no meio da curva aqui segura para não bater nele eu vou seguir o contorno errado foi mal galera eu voltei sem rodar eu vou buscar esses dois pinhãozada aqui eu vou freando logo para contornar melhor freando mais cedo é nave o mundo faz as curvas perfeita mano é nave 280 por hora 220 perdão 230 chega 240 chegou apresentou o cara atrapalhou demais aqui mas vamos subir vamos subir o cara freou deixou um espaço de nada passei é isso aí galera tamo juntos aí até a próxima tá era só uma volta mesmo fui até a próxima eu Obrigado.